E para falar mais sobre os impactos que a reforma da Previdência vai trazer aos brasileiros, eu converso agora com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Clemente, obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, Ana. Clemente, quem que vai perder e quem que vai ganhar com essa reforma da Previdência? Bom, perdem todos aqueles que são os beneficiários da Previdência Social. O governo se propõe a fazer com esse projeto uma economia de mais de um trilhão de reais. E ao fazer uma economia desse tamanho, não é possível que ele continue pagando os mesmos benefícios, nem para todas as pessoas. O governo faz uma proposta para que o tempo de contribuição cresça. O cálculo do valor da aposentadoria é alterado e esse cálculo vai reduzir o valor da aposentadoria. A transferência de pensões vai ficar dificultada e o valor, inclusive, vai ser revisto. E há um conjunto de outras mudanças que alteram a composição entre a seguridade, aquilo que o Estado paga como assistência social, e o valor da aposentadoria. Portanto, são todos os trabalhadores afetados. Os aposentados atualmente serão afetados, serão afetados os trabalhadores que estão nativas, porque vão se aposentar com uma dificuldade maior. E os jovens que ainda nem entraram no mercado de trabalho já entrarão em uma nova regra e, portanto, também serão afetados. Todos são afetados. E o impacto, inclusive, é maior, por exemplo, sobre as mulheres, que terão uma transição mais acentuada e que terão, provavelmente, condições mais adversas para se aposentar daqui para frente. Ou seja, é uma reforma de retirada de direitos aos trabalhadores. Exatamente. Não há como o governo se propor a fazer esta economia sem reduzir o direito. A aposentadoria é composta da arrecadação de quem contribui e o governo devolve pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Nós que estamos trabalhando, pagamos a previdência, pagamos a contribuição, o empresário paga a sua parte, o Estado recolhe e paga a aposentadoria de quem está aposentado. O governo está dizendo, eu vou economizar. Não está dizendo que vai aumentar a cobrança, vai melhorar a cobrança, vai cobrar devedores, vai diminuir a desoneração, vai atacar aqueles que fraudam a previdência social. Ele está dizendo, eu vou economizar. Se eu vou economizar, eu vou pagar menos para quem recebe os benefícios da previdência. Então, perderão aqueles que recebem benefícios da previdência hoje e que receberão no futuro. Também a gente mencionou quem vai perder com toda essa história. Quem é que vai ganhar? Olha, eu acho que somos todos perdedores, perde o país. Talvez quem ganhe, se esse sistema de capitalização for implantado, porque o projeto não regulamenta a implantação, diz que é possível ter um sistema de capitalização, ganharão os bancos, ganhará o sistema financeiro, que receberá, como o Remílio disse aqui na própria entrevista, o depósito de todos os trabalhadores, atuará com esse recurso depositado na conta do banco para fazer os negócios do banco e promete entregar um dia uma proteção previdenciária. Os chilenos esperavam receber 100. Como bem disse o Remílio, começaram a receber 38. Muito aquém daquilo que eles imaginavam que iriam receber com o depósito mensal que fizeram durante 30 anos. E foi um sistema que não deu certo, esse sistema de capitalização no Chile e também em outros países da América do Sul. O que levaria a crer que isso poderia dar certo aqui no Brasil? Olha, os estudos internacionais, especialmente da Organização Internacional do Trabalho e de outros, do próprio FMI e outros estudos, Banco Mundial, mostram que sistemas puros de capitalização, que foi o que o Chile fez, não dão certo. Não dão certo porque não há continuidade na vida laboral, as pessoas ficam desempregadas, têm infortúnios, cofrem acidentes. No caso brasileiro, o mercado informal é quase metade da força de trabalho, ou seja, não há continuidade para aquelas pessoas pouparem o tempo todo aquele valor. Quando elas não conseguem fazer isso e o banco cobra muito caro para administrar esse recurso, o depósito é feito, mas o retorno não é garantido da mesma maneira. Sistemas de repartição, que é esse que o Brasil adota hoje, quem está no mercado de trabalho contribui para a Previdência e a Previdência paga os aposentados de hoje, ainda é o melhor sistema. Ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser permanentemente atualizado, as pessoas estão vivendo mais, o mercado de trabalho está mudando, tudo isso precisa ser recepcionado pela Previdência para pensar um sistema que tenha sustentabilidade. No caso atual, pensar nisso é pensar em novas formas de financiamento, é pensar em um sistema que dê proteção universal a todos, é pensar em um sistema que seja capaz de recepcionar mudanças, mudanças como essa que o Barba acabou de comentar, que a Ford decide mudar sua estrutura produtiva. O que nós faremos com os 20, 25 mil trabalhadores que serão afetados? O sistema previdenciário vai precisar dar conta dessas mudanças no sistema produtivo, novas formas de financiamento, gestão mais adequada, coibir, evasões, sonegação, desoneração. Quanto que a Ford recebeu de desoneração? Que ela não contribuiu para o sistema previdenciário. E agora é simplesmente isso, vou embora. O que faremos nós? Nós temos que achar soluções para esse tipo de iniciativa, e não é cortando benefício, mas é reorganizando o sistema de financiamento para que todos tenham a garantia de uma proteção universal. Trabalhadores e trabalhadoras a uma determinada idade da vida terão uma proteção garantida pelo Estado. Construir esse sistema é fazer uma reforma para uma nova Previdência. fazer o que o governo está fazendo, na verdade, é regredir na proteção social aos trabalhadores. Tem muito. Clemente, obrigado pela sua participação hoje no seu jornal. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. A CIDADE NO BRASIL